Alegria é a gente poder fazer isso junto. Vamos adorar a Jesus. Poderoso, quero e que adivinhe Deus da glória, és tão digno Eu me prosto a Ti, Ele é santo Poderoso, quero e que adivinhe Só Ele é Deus da glória, és tão digno Eu me prosto a Ti, santo é Teu nome em todo lugar É do Teu querer de graça e paz Tudo que tens feito é justo e bom Santo, santo Deus Tu és Santo, santo Deus Tu és Ele é santo, santo, santo Vamos cantar mais uma vez Santo, santo, santo Poderoso, quero e que adivinhe Deus da glória, és tão digno Eu me prosto a Ti, Ele é santo Santo, santo Ele é poderoso, quero e que adivinhe Deus da glória, és tão digno Eu me prosto a Ti, Santo é Teu nome em todo lugar É do Teu querer de graça e paz Tudo que tens feito é justo e bom Santo, santo Deus Tu és Santo é Teu nome em todo lugar É do Teu nome em todo lugar Tudo que tens feito é justo e bom Santo, santo Deus Tu és Santo, santo Deus Tu és Santo é Teu nome em todo lugar A honra e a glória pertencem ao nosso Deus A honra e a glória pertencem a Ti O poder e o saber são Teu nome em todo lugar A honra e a glória pertencem a Ti 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 O poder e a glória pertencem ao todas as patas Ele é poderoso, Santo é Teu pedir imediatura A honra e a glória pertencem ao mundo Santo, santo Deus tu és Santo, santo Deus tu és Nosso Deus é santo Aleluia, aleluia, toda honra, toda glória sejam dadas a ti, somente a ti, Senhor O Senhor é distinto, o Senhor é santo, o Senhor é exaltado Nosso coração se volta para o Senhor em devoção, em amor e gratidão O Senhor é o nosso Rei, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Amém